A Funerária Condominhas, situada no centro do Porto, na zona do Campo Alegre, tenta tornar cada cliente num amigo, criando com ele uma relação de proximidade e dando apoio em todo o processo, de forma a libertar as pessoas de preocupações e aliviá-las um pouco. Criada em 1991, prestes a completar 21 anos de assistência, a Funerária das Condominhas tem um rol de clientes que se tem vindo a alargar. Em relação à organização das cerimónias fúnebres, a agência trata de tudo. Além deste serviço, realiza cremações e trasladações inclusive para o estrangeiro.